Elias News A minha é patriota E também é tropa Me ajuda a combater na vida A minha tem chama na cama Me chamo de primeira dama Toda hora diz que me ama Que me ama Sem ela meu chão fica duro Igual a um tiro no escuro Ela é o meu porto seguro A minha é poesia Escrita na melodia É minha vida Oh 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 Oh, 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 oh My wife, minha mulher A minha tem meu coração Se larga a minha mão Minha vida fica no chão Oh, 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 oh A minha é a mãe grande A dona da boca, way My wife, minha mulher A minha mulher tem meu laço, andamos juntos no compasso Eu amo tanto meu pedaço, mamã, mamã A minha amor é sossego, é a mulher maravilha Com ela minha vida brilha, oh, 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 oh A minha lixa é uma paixão, que me coloca na oração E resolvemos pro bulê, mamã, mamã, mamã A minha é açúcar e salê, quando fui lhe buscar o mar salê Mamando os meus monamiê, mamã, mamã Oh, 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 oh A minha filha é mulher Oh, 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 oh Hoje estamos aqui Depois de tudo que a gente passou Finalmente o barulho acabou Eu te amo minha mulher Olha, juntos somos mais fortes Que Deus me deu a sorte Obrigado minha mulher Mamãe 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 Mamãe